Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. E eu vou debater uma coisa bem pontual, bem simples. Não tão simples, mas pontual no caso. Não é tão simples. Mas... como analisar uma obra. É uma regra. Ou uma... enfim, uma sugestão. As pessoas não têm que seguir, nem eu sigo perfeitamente isso. Na verdade, eu cometo esse erro também. Mas quando você tem uma obra, você não analisa o que você deseja que a obra seja. Você analisa o que a obra é. Se a obra tem elementos internos característicos que fazem sentido, coesão e coerência internas à estrutura, à arquitetura da obra, e ela funciona através da leitura dessa complexidade, dessas células que se juntam para se tornar um tecido, para se tornar um órgão, para se tornar um corpo, para se tornar um sistema. Uma obra é um sistema. Ou seja, estou falando em obras gerais, mas também em obras de ficção. Principalmente animes, que é a minha área de análise no momento. Mas obras em geral. Se a obra tem elementos morais que você não gosta, se a obra tem, sei lá, fanservice que você não gosta, você não analisa eles como se eles fossem externos à obra ou não devessem estar na obra. Você analisa como parte constituinte da obra. Se eles têm ou não função interna, se eles representam características de personagens, características psicológicas, se eles estão transmitindo intensidade, se não estão transmitindo uma mensagem. A mensagem, mesmo que seja uma mensagem repelida por você, porque você não aceita aquilo. Você não analisa a obra segundo o que você quer que ela seja. Você analisa a obra segundo o que a obra é. Se você repelir, você tem que repelir analisando aquilo na estrutura arquitetônica da obra. Vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você tem 27 letras no alfabeto, mas você não gosta de 3 ou 4 letras. Tira as 3 ou 4 letras do alfabeto e tenta fazer uma palavra. Tem palavra que não vai dar para fazer. A mesma coisa com a obra. Você não pode excluir dela e criticar negando partes ou parcelas da obra. Você vai ver se aquelas partes internas da obra fazem sentido na obra. Se expressam algum propósito de coesão, de coerência e se elencam elementos gradativos que deixam a obra densa. Simples assim. Se você analisar a obra segundo expectativas externas, você vai estar fazendo uma releitura anacrônica da obra. Vai estar querendo que a obra diga ou faça coisas que ela não está dizendo, que ela não está fazendo. Então você tem que ignorar você como observador. Tentar se neutralizar. Tentar tirar sua moral. Ver os elementos artísticos. Direção, iluminação, tempo, roteiro, palavras. Como isso se aloca. Se isso quer dar um mistério. Se o mistério é resolvido ou não. Se a resolução do mistério não resolvida ou resolvida ou não. Como ela se dá. Se isso faz sentido dentro do contexto. Qual o valor emotivo que a obra te causa. Mas também como essa estrutura. Como esse prédio. Como os pilares. Como as paredes. Como as janelas. Como tudo funciona. Como tudo se torna um prédio. Arquitetona. Arquitetona não sei se existe. É a arquitetura. Essa é a pegada. Eu já vi muitos críticos extremamente passionais. Negativo ou positivo. Ou idolatrando ou negativando. Eu tendo um pouquinho a passionalidade de idolatrar. Eu sei disso. É uma autocrítica. Mas eu não sou hater. Isso eu sei. E eu não nego a obra. As obras que eu vejo. Eu analiso a... É como você ler um poema. Você analisa a mágica do negócio. Se ele consegue se conectar uma parte na outra. Se uma parte consegue dar sentido, propósito e direção a um pequeno detalhe. A um pequeno momento. A uma ação. A uma cena. E como isso funciona no decorrer do todo. Se o personagem luta de maneira absurda aqui. E perde de maneira ridícula no outro ali. Mesmo sabendo que ele ganharia. Quer dizer que quebrou a coerência. Se o personagem se comporta com falas específicas. Porque ele já é confuso. Ele está elaborando um tema central ali. Um eixo. Uma coluna vertebral. Então você segue a coluna vertebral. Agora. Se tiver inconsistências. Como eu falei. O Goku perder para o Kuririn. Numa luta. Goku super saída em azul. Então são coisas que você consegue. Entendeu. É. Perceber. Em coerência elas são presentes. Agora. Você não pode. Aniquilar. E reler. E sobrepor a obra. Por aquilo que você desejava que ela fosse. Você lê. E vê se a coerência está adequada. Vê se a consistência está adequada. Se é coeso. Se amarra. Um ato no outro. Uma cena na outra. Um sentimento no outro. Uma relação. Uma fala. Uma direção. Um jogo de câmera. Um jogo de luz. Se a trilha sonora está encaixada. Se a trilha sonora geral. A sonoplastia também. Se a sonoplastia é boa. É. No caso de animes. Mas no caso do livro. É outra história. No caso de poemas. É outra história. No caso de filosofia. Outra história. Cada nicho. É uma arquitetura. Cada obra. Uma arquitetura. Você lê um negócio enviesado. Você não está lendo. Você está. É. Corrompendo. Anacronizando. Se você lê. É Nietzsche. Querendo que Nietzsche seja Hegel. Nietzsche não é Hegel. Se você ver um anime. Qualquer. Nem que seja um shonen. Ou um shoujo. Ou um senen. E um viés. Onde você queira que o anime seja outra coisa. Você não está vendo um anime. Se você ver um filme. Sem ver a densidade do negócio. Que ele consegue transmitir. Dependendo da proposta. Da temática. Da premissa. Tem que levar em consideração tudo isso. Se ele consegue. Ter uma qualidade de identidade. Se ele consegue ter uma espécie de. Materialização da mensagem. Ou das mensagens. E quais são as mensagens. Se é confuso. De propósito. É confuso de propósito. Se é esclarecido demais. É esclarecido demais. Se tem muita filosofia. Muita fala. Muita profundidade. Tem. Tenta analisar. Não tem que falar. Ah. É pseudo filosófico. Não é pseudo filosófico filho. É você que não consegue dar conta. Do que o anime está dando. Transcrevendo. Você vai ver se ele consegue. Você tem que entender a premissa do negócio. A proposta do negócio. E o negócio não tem que estar na sua boca as coisas. Muitas vezes você tem que se esforçar. Para ler uma obra. Você não chega no filósofo. Ou numa obra. Não escreve um anime. Um filme. E está tudo na mão. Você tem que pensar. Você tem que imergir. Você tem que sentir. Você tem que entender. A complexidade. Da mensagem. Ou a complexidade. Da apreensão. Ou da exposição. Porque a obra está se expondo para você. Se você é um hater. Paciência. Eu entendo. O que eu quero dizer aqui. É que. A maioria das leituras. Da maioria das pessoas que eu vejo. Seja em artigos. Seja em reviews. Diversos. Eles não entendem isso. Que é um princípio básico. Você tem que tentar. Ver a obra como um todo. Ver os detalhes. Ver as partes. Não. Corromper. A obra. Com análises. Que modificam. O que a obra é. A obra tem que ser aceita. Como ela é. Em primeiro. Para depois ela ser analisada. Comparada. Em terceiro. Em quarto. Momento. Você faz uma análise destrutiva. Desconfigura a obra. Mas essa desconfiguração. Não é a obra. A obra é outra coisa. A desconfiguração. É a sua opinião. Fazendo uma. Reobração. Não sei que essa palavra existe. Refazendo uma releitura. Uma reconstrução. Que é a sua obra ideal. Que não é a obra. Não tem paralelo. A obra é uma coisa. A releitura é outra. A interpretação é uma coisa. A obra é outra. Posteriormente. Está tudo bem. Você chegar e fazer. Uma crítica. Mas uma crítica. Onde você. Isole e respeite a obra. Em início. Essa crítica. Ela não vai. Diminuir nada. A obra. Não vai tirar nota. Não vai tirar. Um pingo. Mas ela vai fazer. Aquilo que você. Não vai fazer. Que a obra não vai dar. Fazer. Vai reconstruir. Você vai ser o autor. Você vai ser. O fã. Aquele que faz o doujinshi. Aquele que faz a. O spin-off. Esse é o ponto. A obra te dá a possibilidade. Para você usar o alfabeto dela. E fazer novas palavras. Mas você não pode querer mudar as palavras de um livro. E a metáfora é essa. Entendeu? Ou mudar as palavras de um poema. Ah. Está melhor ou pior assim. Não. Está do jeito que ele tem que ser. Nasceu e morreu do jeito que tem que ser. Se você quiser uma reconstrução. Você é o autor. O autor. E não é culpa da obra. É culpa sua. Porque você é o autor. Você está fazendo uma nova obra. Uma nova vida. Uma nova significação. Uma nova moralização. Com novos marcos de significado. Novos marcos de. Marcos de orientação. De metodologia. De crítica. Toda. Todos os novos marcos. De critérios que você quiser. Mas de um modo de outro. A obra continua sendo. Ela mesma. Íntegra. E plena. Logicamente que você vai fazer análises. Como eu falei. Em internas a obra. Ver se ela tem. Um jogo de cintura ali. Mas esse jogo de cintura. Ele nunca vai. Diminuir a obra. A obra é plena. Como todo ser vivo. Como todo ser humano. Você não pode dizer que você é melhor. Que uma pessoa que está na escola agora. Ou com uma pessoa que não tem emprego. Ou com uma pessoa que é formada em física quântica. Não é melhor que você. Uma pessoa que é PHD. Não é melhor que você. A obra é a mesma coisa. São diversidades. A palavra que tem que entender. É diversidade. Você faz comparações. Mas fora do campo. Da transmutação. E da opressão. Mas no campo da possibilidade. Da imaginação. Da criatividade. Que é uma crítica. Mas uma crítica. Coerente. Com um certo caráter. Com uma certa consistência. Tem que ser feita. Mantendo a obra. Como ela é. E ela é. Não pode esvaziar. Ela é inesvaziável. Ela é. Inapreensível. Inconcebível. Ela é infinita. Toda obra é infinita em si mesmo. Por isso que toda apreensão. Sei lá. Seis milhões de observadores. Vão. Observar a mesma obra. De seis milhões. Seis bilhões. Ou sei lá. Sem milhões. De observadores. Vão observar uma obra. Com cem milhões. De pontos de vistas. Diversos e equivalentes. Diversos. Essa é a pegada. E é triste. Ver as pessoas. Vendo o negócio. Corrompendo. Assim. Negativando. Ou. Positivando demais. Às vezes. E. Bem. Enfim. Eu sei que isso é um processo crítico. Muito sutil. Muito difícil de fazer. Muito difícil de aplicar. Eu mesmo falei. Já no início do vídeo. Eu tenho dificuldades. Mas é o mais. Pleno que você pode fazer. A menos que você queira ser um medíocre. Um cara chato. Um cusão. Pro lado. Pro outro. Ou fã boy também. Mesma coisa. É assim. É isso. É. Eu mostrei mais pra dizer que. Dá até dó. As pessoas não conseguem nem. Degustar o gosto do negócio. Não consegue. Entender as palavras que está escrito ali. Ou no caso. A narrativa. Ou a expressão artística do negócio. Porque elas são. Elas não estão observando. Elas estão vendo. Elas são vazias. As pessoas são mais vazias do que a obra. E elas transpõem. O ódio delas. Pela não compreensão da obra. Na obra. Como se a obra fosse desqualificada. Mas elas que não conseguem. Se conectar. Então. Primeiro. O problema é seu. Fechou. Tchau. Uau. Tchau. Obrigado.